Oi gente, tudo bem? Meu nome é Clarissa do Blog é Francesa e hoje eu vim falar com vocês sobre a minha lojinha no site enjoy.com.br. Pra quem não conhece, esse site é um portal onde as pessoas cadastram os seus produtos após uma aprovação e conseguem montar uma lojinha de produtos que elas não querem mais, que tem e que não desejam mais e querem vender. Lógico, tem que estar em boas condições e tem que ser aprovado pelo site. Mas enfim, aí eu montei uma lojinha do meu blog com coisinhas minhas. Muita coisa eu nunca usei, principalmente roupa, né? Mas eu coloquei calçado, coloquei até uma câmera que meu marido tá vendendo, câmera fotográfica da Nikon, super legal. Então, o site da minha lojinha no enjoy, o endereço é www.enjoy.com.br barra a francesa, tudo junto, sem acento nenhum. E é assim, é super legal que você entra e você já vê os produtos, você entra um por um, aí eu tô colocando fotinhos, eu tô alimentando o site com coisinhas novas todos os dias e já vendeu três peças, eu tô enviando a quarta hoje, vou mostrar pra vocês e tem uma peça já reservada que na verdade o site não realiza reservas, mas é reservada no sentido de a pessoa comprou, mas não efetuou o pagamento ainda. Então, no total são cinco peças, já que eu consegui vender pelo enjoy em menos de uma semana, é muito legal e assim, ó, esse vídeo é pra mostrar pra vocês algumas das coisas que eu ainda tenho pra vender lá e que, assim, super recomendo, porque apesar de eu estar vendendo e de algumas coisas eu nunca ter usado, foi por uma circunstância, porque assim, gostar das peças eu sempre gostei. Então, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. A primeira coisa que eu vou mostrar é esse vestido aqui da Zara. Ah, essas peças aqui eu vendi no meu bazar também, de garagem, que o primeiro aconteceu em dezembro de 2014 e aí foi super legal, vendi muita coisa, mas como eu ainda tenho algumas coisas, eu vou realizar um outro bazar enquanto isso, pra quem não pode ir porque o bazar foi em Valinhos e São Paulo eu tô vendendo no joelho. Então, tem pra todo mundo, pessoal. Então, vamos lá. Esse vestidinho aqui, tomara que caia da Zara, fechamento lateral. Tem uma sainha, um peplum aqui, ó, que gracinha. E ele é curtinho. Então, ele vem aqui, tomara que caia, deixa eu ficar de pé pra mostrar pra vocês. E aí vem aqui o peplum e ele fica mais ou menos no meio da coxa, entre o quadril e o joelho. Ele é uma gracinha, nunca foi usado, ainda tá com a etiqueta da Zara aqui, o preço dele era R$99. R$99, mas no joelho eu tô vendendo por R$50, se eu não me engano, nunca, nunca foi usado. Super bonitinho, né? Muito fofo. Gente, tá um calor insuportável hoje aqui. Em Campinas, 38 graus, eu tô derretendo. Então, por favor, não liguem. Olha, também tem esse shortinho lindo com lycra, nunca foi usado também. Eu comprei junto com um conjuntinho com blazerzinho que faz par. Ele é de tweed com jacar, tem essa aplicação em couro, tem um pouquinho de elastano. Atrás ele não tem nada, olha. Ele é lisinho e ele é lindo pra usar no inverno com meia calça, uma botinha. Ou no verão também, né? Com uma rasteirinha, fica ótimo. Nunca usei por quê? Com o terninho, eu achei que ele não ficou em mim tão bom, porque eu tenho a perna mais pra fina. E o quadril, assim, eu tenho pouca cintura. Então, eu achei que com o blazer ele não ficou tão bom. E não quis ficar com ele. No meu corpo ele não ficou tão bom pra ver. Eu não tenho cintura. Então, mas assim, ele veste super bem. Uma amiga minha experimentou quando eu fiz o bazar. Ficou lindo, né? Ela acabou não levando porque escolheu outras coisas. Mas tá lindo. Eu acho que eu tô vendendo por 40 reais no joelho. Enfim, da La Chocolée. Esse shortinho aqui, muito lindo. Tem essa jaquetinha da Marisa também. Uma fofa essa jaquetinha. Gente, essa etiqueta é a etiqueta que eu coloquei pro meu bazar. Mas não tem a ver com o que eu tô colocando no joelho. Porque é um pouquinho diferente por causa do frete, enfim. Mas os preços estão todos uma pechincha. Eu garanto. Olha, essa jaquetinha é da Marisa. Tamanho 40. Eu comprei. Ela é cropped. Ela tem um bolsinho aqui. Né? Então, ela veste super bem. É uma gracinha. Olha como ela é atrás. Ela tem essas costuras aqui, né? E ela tem um elástico na linha da cintura. Ela fecha com zíper. Tem esse detalhe das tachinhas. É uma graça essa jaquetinha. Uma graça. Também nunca usei. Também me empolguei, comprei. E acabei nunca usando. Porque eu tenho uma outra dessa cor. Enfim, eu não sei o que me deu que eu acabei nunca usando. Mas ela é linda. Uma outra amiga minha provou quando eu fiz o bazar também. Ficou lindo, né? Ela acabou não levando. Mas, gente, linda essa jaquetinha. Eu acho que não enjoei. Tá 40 reais. Muito pechincha. Pessoal. Olha essa saia. Essa aqui, eu confesso que tá pequena pra mim. O que que acontece? Minha sogra tem uma loja de roupa. Olha essa saia maravilhosa. Da La Chocolée. É tamanho 38. Atrás ela fecha com zíper. E ela tem esse detalhe de ser um pouco mais curta no meio. E mais comprida na lateral. Tem elastano. Tem cor ecológico. E esse daqui, esse tweed, né? Essa trama. Fica linda pro inverno, pro verão. Maravilhosa. Veste super bem. Só que o que que acontece? Eu comprei junto com a minha sogra. No atacado pelo CNPJ dela. Quando ela tava fazendo compras pra loja. Em São Paulo. E eu não... A gente não pode experimentar a roupa. Porque ela tava comprando pela loja. E aí, ficou muito justa pra mim. Mas quem veste um 38, ela veste super bem. É linda essa saia. Eu tô vendendo no joelho. Eu acho que por 40, 50 reais. Também nunca foi usada. Que saia maravilhosa, gente. Podem comprar, viu? Eu super recomendo. Aí, tem essa blusinha aqui. Que é um xodó. Da Maria Filó. Olha que gracinha. Ela é de lorex. Com animal print. Ela é tipo uma bata. Então, ela veste larguinha mesmo. Ela é larguinha nos braços. Atrás. Ela é lisa. E aí, ela tem esse detalhe da lateral do recorte. Assim, ó. Um pouquinho mais curta na frente. Um pouquinho mais comprido atrás. Ela fica soltinha no corpo. E aí, ela termina mais ou menos aqui no quadril. E veste super bem com uma calça jeans. Com, enfim, um shortinho. Você usa blusê um pouquinho na frente pra dentro. E o resto solto atrás. E eu nunca usei também. Da Maria Filó. Meu Deus. Tudo bem. Eu confesso. Nunca usei. Mas é porque eu não me achei com o lurex. Só que dá pra usar com uma blusinha por baixo. Uma regatinha. Alguma coisa assim. E aí, quando eu ponho uma coisa na cabeça, acabo não usando. Aí, não uso mesmo. E eu sou teimosa. Enfim. Mas, gente. Eu super recomendo. Nunca fui usado. Da Maria Filó. Acho que eu não enjoei. Eu coloquei por 40 reais também. Pelo amor de Deus. Da Maria Filó. Custa... Eu acho que eu paguei mais de 100 reais nessa blusa. Acho que foi 139. Numa promoção. Porque ela era mais cara ainda. Gente, por favor. Tá? Não enjoei. Enjoei.com.br barra francesa. Olha essa sainha aqui. Essa aqui eu já usei. Da Riachuelo. Ela é rodadinha. Atrás não tem nada. O bacana dela é esse fechamento com os botões. Que são tipo botões com brasão, assim. Né? E aí, ela tem essa pala grande e bem estruturada aqui. Que veste super bem na região da cintura, né? Do início do quadril. Fica muito bonita. Essa saia eu tô vendendo. Eu já usei uma vez. E eu tô vendendo ela tamanho 38. Porque tá pequena pra mim agora também. Eu já comprei faz um tempo. E eu dei uma engordada. Então, ela tá pequena. Olha, mas gente. Que saia maravilhosa. Essa sainha aqui. Eu acho que tô vendendo por 30 reais no joelho. 40. Enfim. É uma coisa de louco, viu? Super recomendo. Da Riachuelo. Essa calça aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês duas coisas que eu já vendi. Eu ia mostrar essa calça. Mas eu vou mostrar essa saia primeiro. Essa saia aqui. Da loja M. Tamanho P. Com elastano. Ela é uma gracinha. Olha. Ela tem um pouquinho de elastano, então. Como eu disse. Ela tem poazinhos, né? Petit poá. Tem esse laço. Fecha na lateral com zíper embutida. Atrás dela é lisa. E tem o detalhe do acabamento em renda. Gente, uma gracinha essa saia. Também tá pequena pra mim. Também não consigo. Já vendeu. Essa já vendeu. Essa daqui também é a que tá reservada. Mas que assim que a pessoa efetuar o pagamento eu vou despachar. Essa sainha eu vou despachar hoje. É da Hering. Tamanho 38. Tô vendendo acho que por 50 reais no joelho. Ela é daquelas calças que terminam no início do peito do pé. Assim. Ela não é muito comprida. Mas não chega a ser curta também. Ela é no tamanho certo. Ela é skinny. Fecha com zíper. Os bolsos atrás são lindos também, né? E tamanho 38. Acabei nunca usando. Porque esse estilo de calça estampada não faz muito a minha cabeça. Eu quis entrar nessa onda. Comprei essa calça. Tinha uma outra que vendeu no bazar. Mas acabei não me adaptando a essa onda da calça estampada. Eu confesso, pessoal. Essa calça aqui maravilhosa também já foi vendida. Só aguardando a efetuação do pagamento pra que eu despache. E funciona super bem. Eu despacho rapidinho. Eu adoro já mandar logo pra pessoa usufruir do produto quanto antes. E aí eu também vou colocar CD, DVD, livro. E tem calçado também. Eu vou colocar bolsa. Preciso colocar ainda. Aí olha só. Esse Oxford. Esse já tá usado, né? Esse Oxford da Emporio Naca. Ele é em camurça. Tem esse salto de madeira. Fecha com um cadarço. Tamanho 37. Ele é lindo. Só que eu usei pouco. Eu usei duas vezes no máximo. Porque o Oxford, pro meu estilo, eu já acho mais difícil. Mas, gente, ele é lindo. Eu usei com calça jeans, com calça social. Esse sapato é maravilhoso. E aí tem também esse sapato aqui. Esse... Vamos dizer que é uma sandália abutinada, da Boutico. Olha que lindo. Esse solado meio labutã. Usei uma vez. Tamanho 37 também. Super confortável, porque ele tem uma certa meia pata aqui na lateral. E aí tem um espacinho pip-tú aqui. Pros dedos. Ele é todo vazadinho. Ele é em couro. Maravilhoso. Ou maravilhosa, né? Se você considerar que é uma sandália abutinada. Também tá à venda lá no Enjoei. Acho que eu coloquei 50 reais. Maravilhosa, né? Então é isso, gente. Aqui foi só um petisco de tudo que tem na minha lojinha do Enjoei. E... Entrem lá pra dar uma olhada. Eu tô colocando coisas novas todos os dias. Não percam essa oportunidade, porque tá realmente tudo uma pichincha. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem o blog. Acompanhem o canal aqui no YouTube. Acompanhem o Instagram, Facebook do A Francesa. E até a próxima. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.